Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Hoje vamos resolver, como prometido, algumas questões de juros simples dos institutos federais, beleza? Vamos focar aqui um pouco em variações aqui de questões, para vocês entenderem como que juros simples é cobrado na prova do IEF, beleza? Vamos lá! A primeira questão é do Instituto Federal de Farroupilha. Uma empresa anunciou que estaria realizando empréstimos financeiros sobre certas condições. Os juros são cobrados na modalidade de juros simples, com 2% ao mês. Em um empréstimo de R$10.000, durante um período de 10 meses, os juros pagos seriam iguais a... A alternativa A, R$1.000,00, B, R$2.000,00, letra C, R$10.000,00, letra D, R$12.000,00 e a letra E, R$15.000,00. Vamos lá, vamos entender aqui essa questão, né? Aqui a gente tem que esses juros são cobrados na modalidade de juros simples, ou seja, podemos utilizar nossa fórmula camarada, né? J é igual a CIT, C vezes I vezes T. Lembrando que o C é o capital, o I é a taxa e o T é o tempo, né? E esse J aqui é os juros, beleza? E aí é 2% ao mês, minha taxa aqui é de 2% ao mês, meu I, né? É um empréstimo de R$10.000,00. R$10.000,00 seria meu capital. Durante um período de 10 meses, né? Isso aqui seria o tempo. Já vou começar a anotar aqui meus dados, né? Vamos lá, a gente tem que o capital, que esse C é igual a R$10.000,00, né? A gente tem que a taxa é 2% ao mês, como eu falei pra vocês. Então, o I é igual a 2% ao mês. E o tempo, o tempo aqui, o T, né? É 10 meses. Aqui eu não tenho nenhum problema, pessoal, porque a taxa e o tempo, né? Estão em meses, tá na mesma unidade, não vou precisar converter nada. Mas eu expliquei pra vocês, na aula de teoria, que se a taxa ou o tempo estivesse em unidade diferente, você teria que converter, né? Pra deixar tudo na mesma unidade, pra poder aplicar a fórmula, beleza? Isso aí você vê na aula de teoria, se você não viu, link na descrição, tranquilo? E aqui, pessoal, como não tenho que converter nada, é basicamente aplicar a fórmula aqui pra descobrir os juros, né? Então, vamos lá, J vai ser igual ao capital, que é o C. O capital aqui é R$10.000,00, então vou colocar aqui R$10.000,00, vezes a taxa. A taxa aqui tá em porcentagem, né, pessoal? Lá na aula de porcentagem, eu expliquei pra vocês que pra você fazer conta com porcentagem, ela tem que estar na forma fracionária ou na forma decimal. Aqui tá na forma percentual, né? Com esse símbolozinho de porcentagem. Aí você transforma aí na forma decimal ou fracionária. Eu prefiro na fracionária, tá? Perfeito, é a mesma coisa que 2 sobre 100. Esse símbolo de porcentagem aqui, ele significa uma divisão por 100. Aí você pega o número que tá antes desse símbolo e coloca ele dividido por 100, tá? É a mesma coisa, beleza? Só uma formazinha de representação. Aí, então, no lugar de colocar 2%, eu vou colocar 2 sobre 100 na taxa. 2 sobre 100 vezes o tempo, que é 10 meses. Vezes 10, né? Aí, continuando aqui, j vai ser igual... Aqui a gente tem multiplicação de fração, tá? Quando a gente não tem nenhum denominador aqui nesses números que está sem denominador, né, aparentemente, denominador é esse número que fica embaixo, tá, pessoal? Quando não tem ninguém, a gente sabe que é 1 aqui embaixo, tá? Porque são números inteiros, beleza? Aqui é 1. E aí, multiplicação de fração, multiplicar os denominadores e os numeradores, beleza? Aqui eu teria 10.000 vezes 2 vezes 10. Tudo isso sobre 1 vezes 100 é 100, 1 vezes 100 é 100. Só estou juntando isso aqui tudo em uma fração só para facilitar a minha vida, beleza? Agora, pessoal, eu tenho aqui só multiplicações no numerador, né? 10.000 multiplicando 2, que está multiplicando 10. Então, posso fazer algumas simplificações, porque aqui tem uma divisão por 100. Como 10.000, ele tem terminado aqui em dois zeros, eu posso cortar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. O que eu fiz aqui foi dividir o numerador por 100 e o denominador por 100, tá? Isso aqui eu explico para vocês na aula de fração. Beleza? Quando eu fizer isso, vai me restar o seguinte, J é igual a 100, né? Porque eu cortei dois zeros aqui de cima. Vezes 2 vezes 10, dividido por 1. Só que eu não preciso colocar esse dividido por 1. Por quê? Porque um número dividido por 1 é igual a ele mesmo, né? Então, eu não preciso colocar isso aqui, não. Uma fração simboliza uma divisão também. E aí, a gente vai ter que J vai ser igual... 100 vezes 2 é 200. 200 vezes 10 é 2.000, né, pessoal? 2.000. Então, os juros aí seriam pagos, né? Os juros que seriam pagos aí depois de 10 meses, com esse empréstimo aí, seria de 2.000 reais. A alternativa correta seria a letra B. Tranquilo? Bem simples aqui. Só aplicar a fórmula, né? Não tinha muito o que fazer. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. O financiamento estudantil tem sido uma alternativa para os alunos que, infelizmente, não conseguem uma vaga em uma universidade pública. Se uma financeira oferece um financiamento para um curso de graduação que custa R$ 100.000, a uma taxa de juros simples de 1% ao mês e com pagamento ao final de 60 meses, o montante a ser pago pelo estudante que tomar esse financiamento será A alternativa A, R$ 160.000, B, R$ 120.000, letra C, R$ 140.000 e letra D, R$ 180.000. Vamos lá, pessoal. Aqui nessa questão a gente tem que calcular o montante, né? O montante. Lembrando que a fórmula do montante é M igual ao capital mais os juros, né? Essa daqui é a fórmula do montante. Aí vamos lá. A aplicação é uma aplicação de juros simples, né? Juros simples, beleza? E aí nosso capital? Aí nosso capital é R$ 100.000, né? Que foi o que a financeira oferece para o financiamento, né? Para esse curso de graduação, R$ 100.000, R$ 100.000. E aí a nossa taxa? Nossa taxa é 1% ao mês, como tem aqui na questão, 1% ao mês, beleza? E aí o pagamento final, né? E com o pagamento final de 60 meses. Ou seja, isso daqui é o nosso tempo. Tempo, tempo T, né? Igual a 60 meses. Vamos lá. Primeiramente a gente vai ter que calcular os juros. Depois que calcular os juros, a gente vai somar com o capital e a gente vai ter o valor do montante, né? A fórmula do montante é o capital mais os juros. Eu já sei quanto é o capital. O capital é R$ 100.000, né? Falta o valor dos juros agora a ser cobrado, né? Depois desses 60 meses. É isso que a gente vai calcular. J é igual a CIT. Fórmula aqui do juros simples, né? E aí a gente vai ter que J é igual ao capital, que é R$ 100.000, né? Vezes a taxa, que é de 1% ao mês. Eu vou transformar isso daqui na forma fracionária, né? 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, tá? Então, no lugar de colocar 1%, eu vou colocar 1 sobre 100, que é a mesma coisa, né? Só está representado de maneira diferente. Que vai ficar 1 sobre 100 vezes o tempo. O tempo é quanto? 60 meses. Como a taxa está em meses e o tempo também, né, pessoal? Não vou precisar converter. Então, aqui eu posso colocar o 60. E a gente vai ter que J é igual... Fazendo essa multiplicação de fração, multiplicando ali todo o numerador e todo o denominador. Lembrando que quando não tem denominador, isso daqui é 1, beleza? A gente vai ter 100.000 vezes 1, vezes 60, né? No numerador. Então, tudo isso dividido por 1 vezes 100 é 100 e 100 vezes 1 é 100, que vai ficar sobre 100, beleza? E aí, posso começar as simplificações aqui, né? Dá para a gente simplificar muita coisa. Por exemplo, eu posso dividir o numerador e o denominador por 100. Em uma fração, se você divide o numerador e o denominador pelo mesmo número, o valor da fração se mantém, né? Não se altera. Isso a gente explicou na aula de fração, beleza? Então, eu posso cortar esses dois zeros aqui, dividir por 100 o numerador e o denominador, tá? Então, a gente vai ter que J vai ser igual a 1.000, né? Vezes 1, vezes 60. Tudo isso sobre 1. Só que o número dividido por 1 é ele mesmo. Não precisa colocar esse sobre 1 aqui, não, tá? E a gente vai ter que J é igual... 1.000 vezes 1 é 1.000, né? E 1.000 vezes 60, pessoal, vai dar 60.000. Então, aqui vai dar 60.000, beleza? Os juros aí seriam de 60.000 nessa aplicação aí. Beleza, já sei meus juros, já sei o capital. Agora, para encontrar o montante, fica fácil, né? É só calcular M igual ao capital mais os juros. Então, o montante vai ser igual, né? O capital é 100.000, ó, mais os juros que foi de 60.000, que a gente encontrou utilizando a fórmula do juros simples, né? Então, o montante vai ser igual... 100.000 mais 60.000 dá 160.000. Então, esse daqui seria o valor do montante, tá? Depois dessa aplicação aí de 60 mesmo, né? Dessa aplicação de juros simples. Então, a alternativa correta, pessoal, seria a letra A, 160.000, beleza? Agora, vamos para uma questão aqui que vai ser um pouco mais elaborada, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Última questão do Instituto Federal de Roraima. Essa questão pode parecer simples, né? Ou enunciada aqui bem pequena, mas ela é muito mais difícil que as outras, tá, pessoal? Vocês vão ver, ó. Uma aplicação de R$ 32.000, após 9 meses, rendeu R$ 1.800 de juros simples. A taxa anual utilizada foi de... Alternativa A, 0,00625%. Letra B, 0,625%. Letra C, 7,5%. E letra D, 0,0075%. A letra E, 0,8%. Vamos lá. Vamos aqui analisar essa questão. Ó, a gente tem uma aplicação de R$ 32.000, beleza? R$ 32.000, isso aqui seria o meu C, né? Meu capital. Eu vou anotar aqui, capital, R$ 32.000, tranquilo? A minha taxa, eu não sei. Minha taxa, eu não sei. Quanto é? É o que a questão quer descobrir, tá? A gente tem que o tempo é 9 meses, né, pessoal? E a gente tem que essa aplicação rendeu R$ 1.800 de juros simples. Ou seja, esse R$ 1.800 aqui é meus juros, R$ 1.800. E aí, a questão quer que a gente encontre a taxa anual, beleza? Como é que a gente vai encontrar essa taxa? Ora, a gente tem aquela fórmula, né? J é igual a C vezes I vezes T, tá? A gente sabe o valor de J, sabemos o valor de T, sabemos o valor de T. Bastaria eu isolar esse I aqui que eu descobriria a taxa, né? Só que tem um problema. Está em meses. O tempo está em meses. Se eu encontrar essa taxa utilizando essa fórmula aqui com esses dados aí, eu vou encontrar essa taxa em meses, né? Também, só que a questão quer a taxa anual. E aí, pessoal, como é que eu prossigo aqui com esse problema? Eu poderia transformar esse 9 meses em anos, só que daria um trabalho para fazer conta, porque daria um número decimal. O que eu posso fazer? Eu vou calcular a taxa mensal mesmo, né? A taxa por mês aí. E aí, depois eu multiplico por 12, porque um ano tem 12 meses. Eu multiplicando a taxa mensal por 12, eu vou ter a taxa anual, tá? E aí, a gente vai marcar nossa alternativa aqui. Vamos lá, você vai ver que essa questão aqui é cheia de pegadinhas. Vamos lá, vou calcular aqui o que eu falei para vocês, né? Vou substituir aqui os valores. O J, eu sei que é 1.800. Então, aqui ficaria 1.800 igual ao capital, que é 32.000, beleza? Vezes o I, que eu não sei, que eu quero encontrar aqui, na verdade, né? Vezes o I. Lembrando que esse I a gente vai encontrar mensal, mas é a questão que é anual, mas enfim, vamos lá. Vezes I, né? Vezes o T, que é 9 meses, beleza? Vamos lá, vamos isolar esse I, né? Para encontrar a taxa mensal. Eu vou trocar todo mundo de lado para ficar melhor de vocês entenderem. Eu vou colocar assim, 32.000 vezes 9 vezes I. Isso é igual a 1.800. Troquei todo mundo de lado aqui, tá? E troquei aqui a ordem também dos fatores. 32.000 vezes I, vezes 9. Eu coloquei 32.000 vezes 9 vezes I, né? Aqui embaixo, tá? Mas a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Você calcular 3 vezes 2 vezes 1, É a mesma coisa que você calcular 3 vezes 1 vezes 2 Ou 2 vezes 3 vezes 1, tá? Tanto faz. A ordem não altera os valores, não. Já dizia a professora Helena, né? Do carrossel, beleza? A ordem dos fatores não altera o produto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou isolar esse I. Esse 32.000 e esse 9 que está multiplicando, Eu vou passar eles dividindo aqui, tá? Vocês vão entender por que eu não multipliquei aqui de cara já. Eu poderia fazer 32.000 vezes 9 E depois passar dividindo. Só que não vou fazer porque eu vou conseguir simplificar algumas coisas aqui, beleza? Vou passar isso aqui dividindo. Vai ficar I igual a 1.800 Dividido por 32.000 vezes 9, beleza? Teria isso daí. Aí eu vou ter que I vai ser igual... Vou cortar esses dois zeros aqui desse 1.800 Com dois zeros aqui desse 32.000, tá? Posso simplificar aqui, ó. Dividir por 100 em numerador e denominador, tá? Aí me restaria isso daqui, ó. 18 sobre 320 vezes 9 E eu teria que I é igual... Posso simplificar esse 18 aqui, pessoal, com esse 9. Posso dividir o numerador aqui por 9 Denominador aqui por 9 E aí 18 dividido por 9 vai dar 2 E aqui no denominador ficaria com 320 9 dividido por 9 dá 1, né? Ficaria 320 vezes 1 Que é 320, né? Não precisa colocar esse vezes 1, não. Isso que eu fiz aqui, pessoal, não caiu do céu, não, tá? Isso aqui você vai adquirindo essas habilidades de simplificação À medida que você vai resolvendo questões, tá? Se você ficou com dúvida no que eu fiz aqui Assiste a aula de frações que lá a gente explica Que se você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número A fração, o resultado dela não muda, tá? Então, eu simplifiquei por 9 aqui Me restou 2 sobre 120 E eu posso simplificar de novo essa fração aqui por 2 agora 2 é divisível por 2 O 320 também Então, eu posso simplificar essa fração aqui toda por 2 2 dividido por 2 dá 1 320 dividido por 2 vai dar 160, beleza? Agora, para transformar isso daqui na forma percentual Para saber a taxa mensal, eu vou dividir aqui, ó 1 dividido por 160 Eu vou transformar no número decimal E aí, depois, eu faço alguma manipulação Para deixar na forma percentual Que eu vou mostrar para vocês mais adiante Vamos lá 1 dividido por 160 Não dá para dividir 1 por 160, né? 1 é menor Então, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui Um 0 aqui embaixo, beleza? Não dá para dividir 10 por 160 ainda Vou ter que acrescentar outro 0 aqui E aqui eu coloco uma vírgula e outro 0, tá? Não dá para dividir 100 ainda por 160, né? Eu vou ter que colocar outro 0 aqui, ó E eu coloco outro 0 aqui embaixo também E agora sim, finalmente, dá para me dividir, né? 1.000 por 160 Porque o 1.000 é maior do que 160, né? E aí, 1.000 dividido por 160 vai dar 6, né, pessoal? 6 dividido por 160 vai dar 960 Você pode fazer aí na calculadora, beleza? Vai dar isso daqui 1.000 menos 160 vai dar 40 E aí, não dá para dividir o 40 por 160 Vou colocar um 0 aqui embaixo, beleza? 400 dividido por 160 vai dar 2 2 vezes 160, 320 Vai restar aqui 80, beleza? Não dá para dividir 80 por 160 Coloca outro 0 aqui embaixo E aí, finalmente, 800 dividido por 160 dá 5 5 vezes 160, 800, beleza? Aqui vai restar 0 Então, essa divisão aí, né? 1 dividido por 160 Dá 0,00625 Então, I é igual a 0,00625, beleza? E aí, pessoal? Olha a pegadinha O camarada já ia marcar aqui a letra A Mas não é a letra A, beleza? Não é a letra A Por quê? Porque eu vou ter que transformar isso daqui Na forma percentual Aqui está na forma decimal E aí, para transformar isso aqui na forma percentual Eu tenho que fazer aparecer uma divisão por 100, né, pessoal? Por quê? Porque a porcentagem é uma divisão por 100 Se eu tivesse um número aqui, por exemplo Um número A qualquer por 100 Isso é a mesma coisa que A sobre 100, tá? E vice-versa, né? A sobre 100, na forma percentual, é A por 100 Então, se eu fizer aparecer ali Essa divisão por 100 aqui em cima Eu vou escrever nessa forma percentual aqui É só tirar aquela divisão por 100 Colocar um número e esse símbolo de porcentagem É isso que eu vou fazer Como é que eu vou fazer isso? Eu posso escrever esse número aqui Dividido por 1 Por quê? Porque 0,1 dividido por 1 é quanto? 0,1 5 dividido por 1 é quanto? 5 Número dividido por 1 é igual a ele próprio Então, eu posso colocar esse dividido por 1 aí Que não vai fazer diferença, tá? E aí, eu vou multiplicar por 100 O numerador e o denominador Novamente, aqui, estou usando o conhecimento de frações, tá? Se você multiplicar o numerador e denominador pelo mesmo número O resultado da fração não muda Então, aqui, a gente vai ter que ir É igual Ali no numerador, ó Você tem uma multiplicação por 100 E você tem uma vírgula Essa vírgula anda duas casas à direita Quando você multiplica por 100, tá? Essa vírgula andaria uma, duas casas Ela viria para cá, ó Onde está a vírgula vermelha aqui, ó E aí, eu teria 0,0,0,625 Só que, pessoal Eu não preciso colocar esse 0,0,0,625, tá? Eu posso colocar apenas 0,625 Quando você tem vários zeros à esquerda E uma vírgula Precisa só colocar um zero, tá? Não importa, não Beleza? Então, eu teria aqui 0,625 Tá? Multipliquei ali por 100 O numerador, né? O denominador 1 vezes 100 é 100 Beleza? E aí, pronto, pessoal Da mesma forma que A sobre 100 É igual a A por 100 Se eu considerar esse 0,625 aqui Sendo o meu A Eu teria isso daqui, ó 0,625 por cento, né? Tiro essa divisão aqui por 100 No lugar da divisão por 100 Coloca o símbolo de porcentagem Tá transformada aí pra forma percentual E, novamente, você poderia ter caído na pegadinha De marcar a letra B, ó Marcar a letra B Mas não é a letra B Essa taxa que a gente encontrou É mensal A gente usou aqui o tempo em meses, tá? Então, essa daqui é a taxa por mês, né? A taxa mensal aqui Como é que eu transformo aqui na taxa anual? Porque a questão é que é a taxa anual Vou pegar essa taxa mensal Que é 0,625 por cento E vou multiplicar isso aqui por 12, né? Porque um ano tem 12 meses Aí sim, finalmente, eu vou ter a minha taxa anual E aí eu vou fazer aqui, ó 0,625 vezes 12 Não vou colocar esse símbolo de porcentagem Porque é uma divisão por 100, né? Eu multiplicar aqui 0,625 por cento vezes 12 É a mesma coisa que eu multiplicar 0,625 sobre 100 vezes 12, né? Da mesma forma, essa divisão por 100 Ela se manteria Porque eu multiplicaria apenas os numeradores ali Porque o denominador do 12 é 1, né? Então, não faz diferença Eu coloco depois esse símbolo aqui Não tem importância, não, tá? Então, vamos lá 2 vezes 5, 10 Vai 1 2 vezes 2, 4 Mais 1 é 5 2 vezes 6 é 12, né? Vai 1 2 vezes 0 é 0 Mais 1 é 1 1 vezes 5, 5 1 vezes 2, 2 1 vezes 6, 6 1 vezes 0, 0 Somando tudo aqui, a gente vai ter 0, 10 Vai 1 1 mais 2, 3 Mais 2, 5 E 1 mais 6, 7 Beleza? Como temos 3 números aqui À direita da vírgula, né? À direita da vírgula Aqui embaixo tem que ter 3 números à direita da vírgula também Então, essa vírgula vai ficar aqui, ó Beleza? Porque aqui eu tenho 3 números à direita Aqui em cima também, tá? Então Então, 0,625 Vezes 12, né? É 7,500 Ou melhor 7,5 Eu não preciso colocar esses zeros aqui, não Esses zeros à direita aqui, né? Depois de o 5 Eles não influenciam em nada Beleza? Isso aqui vai dar 7,5% Tenho que colocar o simbolozinho de porcentagem aqui de novo Aqui só foi para fazer as contas, tá? Agora sim, a gente tem a nossa taxa anual, pessoal 7,5 Seria a alternativa correta A letra C Bem trabalhosa essa questão, tá? Bem trabalhosa Fiz lembrando aqui muitas contas aqui Usando muito conhecimento de fração Simplificação aqui, né? De equação do primeiro grau também aqui, ó Para isolar o I Enfim, uma questão aqui bem completa Espero que vocês tenham gostado dessas questões de hoje, tá? Essa questão última aqui era, sim Um pouquinho mais complicada de fazer Espero que tenham gostado dessa aula de hoje E espero vocês na nossa próxima aula Tchau Tchau